Todo mundo a derraper bem para a direita Mas aqui os fachos iam para refugio Pães de brancos costumes, mulheres mortas por ciúmes E achavam que escapávamos do jogo É melhor que te acostumes, vem para jogo, dá o litro Porque o circo já escolheu o seu verdugo Já pegou fogo, vai haver azedumas Nas famílias cá do burro Eram só vinha de ladrar na TV A dizer-se defensor do povo honesto Depois de hoje é um pavor a levá-lo no andor Que baixeza, que messias mais funesto E um cortejo sem poder de machistas de taberna Que engrandecem por defeito este modesto A voaceiro de gravar com moto Voz do Tuga indigesto Suportado pelo grande capital Ajudava empresas a fugir ao fisco Tão beato o fulano No palanco é mais profano É o domínio que ele persegue, é o seu petisco Colhou-a o povo cigano A gozar os apetites O bandido soube escolher, vem o isco Tanto ódio, já ninguém vai ao engano Ser voçal não é capricho O bandido soube escolher, vem o isco Tanto ódio, já ninguém vai ao engano Ser voçal não é capricho Baixou sempre mais o nível do debate Foi medindo a resposta sempre mansa A pobreza, aversão, do racismo é capitão E a justiça que defende na vingança Da assembleia por lição, os ralhetes do Augusto A reprovação exige mais pujança Para a plateia deslumbrada do bufão Urge vincar a lembrança Ele confoca o ditador que há em nós Prometendo um Estado mais autoritário Saúde e escola privada Com o liberal vai de mão dada E ainda assim passa por revolucionário Rei da solução miada Bem simplista e portuíde Com ofensa às minorias Diz para a piada Diz o que for preciso E o seu contrário É o artista da golpada Oh, Deus é o F.I. Deus para ti e para mim é o caralho Oh, Deus é o F.I. Deus para ti e para mim é o caralho Ai, praça a gente madura Bota jogo de cintura Argumenta com bravura Do amor e do bom vinho não desistas Fascistas, vamos dar de beber à desventura, secar a boca aos fascistas.